Olá pessoal, vamos agora nesse vídeo falar sobre o desenho do rosto em continuidade ao vídeo anterior, só que agora vamos abordar o rosto de perfil. De perfil, qual a diferença? Bom, a principal diferença é que quando o rosto está de frente, como eu estou agora, nesse momento, a simetria ajuda a gente a fazer o desenho e as suas partes. Por exemplo, é o meu rosto, que vocês estão vendo, então o rosto humano é simétrico, um lado igual ao outro. Então isso facilita, sempre quando há assimetria, facilita para o desenhista, por quê? Basta ele se concentrar em um lado, o outro lado vai ser praticamente igual, porque é simétrico. Agora, o rosto de perfil é completamente diferente, não tem simetria. Então é uma abordagem totalmente diferente, a gente tem que memorizar as formas, não exatamente memorizar no sentido universal, mas no sentido generalizado para depois acrescentar detalhes pessoais de cada um. Então eu vou começar a fazer o desenho dos olhos, os olhos de perfil. Se vocês viram o vídeo que eu fiz a respeito do desenho dos olhos de frente, eu passei em um esquema onde se usa um retângulo, um retângulo dividido em três partes, na horizontal e na vertical, o rosto de frente. Seria como este aqui. Agora o olho de perfil, a gente vai usar exatamente a metade desse retângulo. Apenas com três partes na horizontal, em cima desse retângulo, então a gente vai construir o desenho. No segundo passo, vamos fazer o contorno do olho, que é bem diferente do que o contorno de frente. Um contorno totalmente assimétrico. E no terceiro passo, vamos fazer a pupila e a íris. A íris e a pupila, neste tipo de desenho, olho de perfil, não fica mais com a forma circular, e sim com a forma ovalada. Vamos ver como é que é. Fiz a íris, agora a pupila. Totalmente diferente do olho de frente, formas ovaladas. E a pálpebra? Vamos fazer a pálpebra. Depois a sobrancelha. Acrescentando os detalhes dos olhos feminino e masculino, a gente consegue, então, mudar a expressividade e a característica de cada um. Vamos começar pelo olho masculino. A gente inicia da mesma forma que este modelo aqui. A gente faz isso aqui novamente e acrescenta os detalhes. Vamos lá. Contorno, íris, pupila e a pálpebra. Vamos acrescentar os detalhes do olho masculino, lembrando que os cílios do homem não aparecem tanto quanto os cílios da mulher. Então, a gente faz a característica com linhas mais grossas. Sobrancelhas são mais volumosas. E no final a gente apaga as linhas do ritmo. Aqui está o olho masculino. Agora o feminino. Iniciamos da mesma forma e acrescentamos os detalhes depois. Os cílios da mulher são mais volumosos e não se desenha um cílio de cada vez. Desenha-se em conjunto como a gente faz no cabelo. Sobrancelhas são mais curvas e mais finas. Apagando as linhas do retângulo no final. Então, este é o modelo do desenho do olho de perfil e as características do olho masculino e feminino. Não é difícil de fazer, mas exige um pouco de prática para memorizar as formas. Então, tentem fazer estes modelos, estes esquemas, seguindo as etapas. Fazendo várias vezes até ficar de uma forma que agrade a você. Lembrando também que este aqui é um desenho generalizado e cada olho tem suas características, cada pessoa. E você pode, então, buscar em fotografias e procurar representar estas fotografias através do desenho de observação. Muito obrigado e até o próximo vídeo.